Música Oi turma, estamos de volta para continuarmos nossos estudos. Animados? Animem-se porque a aula de hoje trará mais informações sobre uma boa escrita. Inicialmente discutiremos sobre a reforma ortográfica e na sequência introduziremos nossos estudos sobre a redação de textos que compõem o universo empresarial e oficial. Papel e lápis na mão para anotar as informações que julgarem importantes e as dúvidas que possam surgir. Podemos esclarecê-las posteriormente. Vamos lá, comecemos por falar da reforma ortográfica. Você certamente deve ter ouvido alguma coisa sobre esse assunto, não é mesmo? Ele foi amplamente divulgado nas escolas e nos meios de comunicação. O que vocês acharam sobre essa mudança? Eu sei que muitos não gostaram dessa ideia, inclusive a contestaram. Imaginem que muito do que já sabíamos sobre a escrita das palavras, agora tem que ser revisto. É, não adiantou contestar. Nossas regras governam, novas regras governam agora a forma de grafar as palavras. E não temos outra alternativa, a não ser conhecê-las e saber usá-las. Mas antes de vermos quais foram as mudanças, dê uma olhada nessa tirinha. Esse carinha aí é o Gramp. Vejam o que ele fala com o seu cãozinho, o vândalo. Quem diria, linguiça tinha trema e eu nunca usei. E olha que já fiz muita lista de churrasco nessa vida. Sabe o que isso significa? Olha o segundo quadrinho. Lá no terceiro quadrinho, aparece o pensamento bem irônico do cãozinho. Vai ver, é a mesma classe que cabulava as aulas de gramática. E aí turma, será que alguém se identificou? Pois é, tem muita gente por aí fazendo igual ao Gramp. Se aproveitando das mudanças na ortografia para justificar sua falta de conhecimento. Tem gente achando que todas as palavras perderam o acento. Nada disso. A maioria das palavras continuam acentuadas. Poucas sofreram alterações. Por isso, para não passar vergonha por aí, vamos ver quais foram as principais alterações da língua a partir da reforma ortográfica. Vocês viram na tirinha do Gramp que a palavra linguiça perdeu o trema. Para quem não se lembra, o trema são aqueles dois pontinhos que a gente colocava em cima da letra U. Ou melhor, acho que poucos colocavam. Tudo bem. Para indicar que ela deveria ser pronunciada. Mas ele não existe mais. E isso não muda nada na pronúncia da palavra. Continuamos a falar linguiça. 50. Saguí. Mas na hora de escrever, nada de trema. Certo? E aí, meninos e meninas do curso de administração. Vocês acham que terão algum problema com esse sinal? Acredito que não, não é mesmo? Ou vocês estavam acostumados a usar o trema? Vejamos agora outras mudanças. Acompanhem comigo. Primeira delas, quando o EI e o OI aparecem na penúltima sílaba, não recebem mais acento. Percebam o exemplo. A palavra herói continua acentuada, pois o OI está no final. Agora, a palavra heróico não tem mais acento, pois o OI está na penúltima sílaba. Vejam nesse quadro de exemplos de outras palavras que não são mais acentuadas. ideia, joia, colmeia, jiboia, coreia, estreia e geleia. Viram como é fácil? EI e OI na penúltima sílaba não tem mais acento. Vamos agora à segunda regra. Puxa, se o I e o OU estiverem sozinhos na penúltima sílaba e antes tiveram ditongo, a palavra não tem mais acento. Lembrando que o ditongo é encontro de duas vogais em uma única sílaba. Vejam os exemplos. Feiura. O OU está sozinho na penúltima sílaba e antes dele vem um ditongo, portanto, nada de acento. O mesmo acontece com as palavras baiuca e bocaiuva. Mas prestem atenção nessa dica. Os nomes próprios não sofreram alterações. Portanto, se você se chama Andréia ou quer viajar para a cidade de Bocaiuva, não precisa eliminar o acento dessas palavras. Tudo bem? Vamos continuar. Ah, essa regra é muito fácil. Se a palavra terminar em EM ou OU, não precisa mais acentuá-la. Então veja como fica a grafia das seguintes palavras. Vou, creem, enjoo e vem. Não tem mais acento. Outro acento também que caiu parcialmente é o acento diferencial. Aquele que era usado para separar palavras homógrafas. Vocês sabem o que é isso? Homógrafas são aquelas palavras idênticas na grafia, quer dizer, na forma de escrever. Porém, são diferentes na pronúncia. Por exemplo, eu gosto de vocês. Meu gosto é diferente do seu. Gosto e gosto. Mesma grafia e pronúncias diferentes. Vamos ver alguma dessas palavras. Primeiro, observem os pares de palavras com grafias idênticas e pronúncias diferentes e que eram diferenciadas pelos acentos. Por exemplo, os pares de palavras para, para, pela, pela, pelo, pelo, polo, polo e pera, pera. Vejam no exemplo como eram e como ficaram as palavras agora. A grafia mudou porque não se acentua mais essas palavras. Porém, a pronúncia prevalece. Assim, por exemplo, ele foi ao polo norte. Ele gosta de jogar polo, sem acento. Atenção, porém, para os verbos por e poder. Observe o exemplo. Ontem ele não pôde sair mais cedo, mas hoje ele pode. O acento distintivo prevalece. Vamos agora à última parte da aula. O uso do hífen. Eita sinalzinho que dá trabalho. A regra de utilização do hífen é extensa e um pouco complexa. Algumas delas até causam controvérsias. Por isso, eu trouxe para vocês aquelas que são mais utilizadas no nosso dia a dia. Acompanhem comigo. Não se usa o hífen quando o prefixo termina com uma letra diferente da que inicia o segundo elemento. Vejam um exemplo. Autoestima. Autoestima. O e E são letras diferentes. Por isso, não usamos o hífen. Observem outro exemplo. Antipedagógico. Antipedagógico. O I e o P são letras diferentes. Portanto, nada de hífen. O mesmo acontece com as palavras autoescola, microcomputador e seminovo. Mas tem uma exceção, pessoal. Se a segunda parte da palavra começar com R ou S, é necessário dobrar essas vogais. Vejam só. Ultrassom. Ultra mais som, ultrassom. Se não dobrar o S, fica ultrassom. E anti mais rábico, antirábico. Se não dobrar o R, fica antirábico. Isso também acontece com as palavras antissocial, antirrugas, contrassenso e biorritmo. Em todas elas, eu preciso usar o SS ou RR. Turma, estamos quase chegando ao fim. Vamos falar agora da última regra. Acompanhe comigo, por favor. Usa-se o hífen quando o prefixo termina com uma letra igual a que inicia o segundo elemento. Veja um exemplo. Micro ônibus. Que vai ser igual a micro, hífen, ônibus. O prefixo termina com O e o segundo elemento começa com O. Então, usamos o hífen para separá-los. Veja outro exemplo. O prefixo termina com R e o segundo elemento começa com essa mesma letra. Portanto, a palavra tem hífen. O mesmo acontece com anti-inflamatório. Micro-ondas, inter-regional e super-resistente. E para finalizar, vejam quais são os prefixos que sempre exigirão a presença do hífen. São eles. Ex, sem, além, aquém, recém, pós, pré e pró. Olhem os exemplos. Ex-aluno, sem terra, pós-graduação, recém-nascido e pré-história. Não nos esqueçamos das palavras com prefixo e palavras iniciadas com a letra H. O hífen deve existir. Assim, anti-herói, anti-higiênico, por exemplo, seguem essa regra. É lógico que essas regras serão assimiladas à medida que a praticarmos e, quando a dúvida surgir, não há problema algum consultar as regras novamente, ok? Até esse ponto, vocês puderam conhecer um pouco sobre algumas regras que governam, que mandam em um modo de usar a língua, a variedade culta da língua. Como viram, são regras importantes, exigidas a um bom profissional, tanto na oralidade quanto na escrita. Agora iniciaremos outra parte da disciplina, que se apresenta também como objetivo de aprendizagem para o profissional técnico-administrativo. Como profissionais que comporão esse mercado de trabalho, é importante conhecer os objetivos de sua produção. Como eles se organizam, qual é o padrão que orienta a escrita desses textos e estarem aptos a escrevê-los. Mas antes, é preciso pensar em como apresentar esse texto de maneira adequada. Qual é a melhor aparência para eles? Para isso, é necessário atenção a algumas orientações que definem essa aparência. Mas antes, gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quem não gosta de andar arrumadinho, apresentar-se de forma agradável ou de ser visto? Eu, quando me preparo para as aulas, é lógico, me preocupo se estarei apresentável, com uma imagem adequada. Na verdade, hoje todos se preocupam com isso, não é mesmo? No ambiente profissional, isso também deve ser observado. Essa observação quanto à forma de se apresentar, é uma preocupação que também existe na escrita dos textos, sabiam? O texto também tem que se mostrar apresentável, pois isso lhe garante credibilidade. Mas como então torná-lo apresentável? Se formos comparar os nossos cuidados para nos mostrarmos de forma adequada, sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que devemos evitar os excessos. Já ouviram dizer que menos é mais? Na escrita dos textos, observando a necessidade de uma boa apresentação, diríamos que essa é uma regra que também é válida para eles. Logo, há aspectos estéticos do texto que devem ser cuidados, e esse é o tópico que trataremos agora. Cuidar da estética do texto, da sua aparência, inclui torná-lo melhor para se ler. Então, entra como primeira regra para cuidar da estética do texto, evitar os excessos. Mas o que é considerado excesso em um texto quando nos referimos à sua estética? Podemos dizer, por exemplo, que marcar o parágrafo, o espaçamento entre linhas, fazem parte dessa estética. Há também uma exigência quanto a realçar algumas palavras no texto, aquelas que eventualmente queremos dar destaque. E esse destaque pode ser feito de várias formas. Vamos dar uma olhada no slide. Você pode deixá-las entre aspas, em negrito, itálico, sublinhadas, em maiúsculas, cores diferentes, tamanho, com letras espaçadas. São possibilidades, portanto, que podem ser usadas no texto com a finalidade de dar destaques às palavras que julgarmos necessárias. Porém, é preciso definir um padrão a ser dado às palavras a que se quer dar destaque no texto, para que ele não fique visualmente poluído. O que significa que nada é de escolher mais de uma opção para dar destaque nas palavras. Imagine deixar em negrito uma palavra, depois outra palavra em itálico, outra em caixa alta. Isso não é adequado. É preciso escolher um padrão e segui-lo. As palavras estrangeiras, por exemplo, devem vir realçadas, porém, quanto a essas palavras, cabe uma observação. Se houver palavras correspondentes em nossa língua, é melhor optar por elas e deixar de lado as estrangeiras. Outro ponto importante, e que geralmente costuma causar dúvidas, diz respeito à redação de números, horas, data, endereço, telefone, CEP. Quem já não teve dúvidas quando a escrita de anos, meses, horas? Dúvidas como, por exemplo, os números representativos do ano devem ter o ponto separando os algarismos? E os meses do ano? Como se abrevia? É como a letra maiúscula ou minúscula? Coloca-se o ponto depois da abreviação? E as horas? Mais especificamente, a letra representativa das horas. Dúvidas, escreve-se com letra maiúscula? E se tiver minutos? Tem ponto também depois da letra representativa das horas? Quem já não teve dúvidas quanto à escrita de anos, mês, horas? Dúvidas como, por exemplo, os números representativos do ano devem ter o ponto separando os algarismos? E os meses do ano? Como se abrevia? É com letra maiúscula ou minúscula? Coloca-se o ponto depois da abreviação? E as horas? Mais especificamente, a letra representativa das horas. Escreve-se com letra maiúscula? E se tiver minutos? Tem ponto também depois da letra representativa das horas? Quantas são as dúvidas? Vamos analisar algumas delas. As datas deverão vir sem o ponto, separando o algarismo. Observem que 2015, no exemplo, deve vir grafado sem o ponto. As horas, outra vilã das dúvidas, deve vir grafada sempre como na forma destacada, em vermelho. Assim, grafa-se H somente ou escreve por extenso a palavra horas, após o número. Nada de dois pontos e zero, zero e muito menos S após a letra H, indicativa de horas. Horas com minutos devem ser grafadas como no exemplo. Quinze horas, quinze minutos. A palavra minutos deve vir abreviada. As datas abreviadas podem ser grafadas como nos dois exemplos apresentados, separados por barra ou hífen. Mesos do ano devem vir abreviados por três letras, exceto o mês de maio. Isso pode ser feito com letras maiúsculas ou minúsculas. Quando as palavras estiverem em maiúscula, sem o ponto de indicativo de abreviação. E em minúsculo, com o ponto indicativo. A estética do texto torna-se um aspecto importante dos gêneros de comunicação próprios da esfera oficial e empresarial e conferem credibilidade à redação. Logo, não se pode abrir mão do padrão a ser seguido na escrita desses textos. Entre os vários padrões que podem ser conferidos por vocês na apostila da disciplina, está o do endereço e do espaçamento entre linhas. O endereço pode vir nessas três possibilidades apresentadas. O importante é que todas as informações devem vir separadas por vírgulas. Por sua vez, o espaçamento entre linhas deve obedecer o padrão de um e-mail ou dois para documentos empresariais e um e-mail para documentos oficiais. Cuidado com a escrita sempre. Estejam atentos aos padrões a serem seguidos. Falamos aqui de textos de ambientes oficiais e empresariais. Qual a diferença entre eles? A redação empresarial, redações realizadas por empresas, indústrias e comércio, tem como objetivo a comunicação entre pessoas por meio de um conjunto de instrumentos de comunicação. Cartas, bilhetes, memorandos, ofícios, contratos. Por vezes, as redações oficiais e empresariais se confundem justamente porque há uma inter-relação entre elas, por serem algumas representativas de objetivos comuns no comércio, indústria e bancos, podendo ser denominadas de redação oficial ou empresarial. A redação de caráter oficial está diretamente ligada aos órgãos públicos. São redações, portanto, próprias dos mais diversos serviços desses órgãos. Como escrever as redações dessas esferas? Quais são os gêneros correspondentes a elas? Muitos deles já conhecemos como ofício, o e-mail, a maata, a circular. São gêneros que devem apresentar como característica a objetividade, o vocabulário preciso, a eficácia e exatidão da comunicação, o uso de linguagem formal, a obediência às normas gramaticais e, por último, a estrutura padronizada. Isso quer dizer que eles devem ser muito bem escritos, e irem direto ao ponto, sem rodeios, porque a principal função desses tipos de textos é informar ao leitor sobre algum assunto, esclarecer alguma dúvida, relatar algo, registrar, enfim. Por isso, não podemos enrolar. É preciso objetividade. Temos como exemplo as atas, os memorandos, os editais, os contratos. São textos que apresentam como característica uma padronização em sua estrutura. Padrões pré-definidos para cada tipo de texto. Portanto, é só olhar o modelo, a estrutura que cada texto exige e tentar reproduzi-la. Basta observar o padrão estrutural que eles seguem e fazer do mesmo jeito. Comecemos por dois gêneros de comunicação que são habituais nas empresas e órgãos públicos. O bilhete e o correio eletrônico, conhecido por e-mail. São gêneros que são breves, portanto, nada de escrever demais. E é lógico, o padrão culto da língua sempre deve prevalecer. Logo, o cuidado com as regras gramaticais devem estar sempre presentes. Destinatário e assinatura são informações também que não se pode prescindir. Não podemos, pois, nos esquecer de informar a quem se destina e quem é o responsável por essa redação. Detalhe, quanto a esses gêneros é que podem assumir valores que variam de um breve recado ou ter um valor documental. Por exemplo, alguns bilhetes servem como comprovante, como no caso do bilhete de loteria, o bilhete correspondente ao ingresso para determinado evento. O e-mail, por sua vez, é um gênero que ganha destaque nos dias de hoje pela agilidade de comunicação. E comparado a outros gêneros, existe certa flexibilidade em redigi-lo. Porém, deve-se cuidar por uma linguagem compatível com uma comunicação empresarial. A língua culta sempre prevalecerá. Alguns critérios devem ser seguidos. Vejamos. No e-mail, o campo destinatário deve ser preenchido, correspondendo ao endereço ao qual se destina a comunicação. E o remetente também. Isso é fácil porque os campos próprios para essas informações já estão definidos. Um recurso importante do e-mail também é a possibilidade de anexar documentos quando se faz essa opção. É importante informar brevemente sobre o conteúdo do documento anexado, como no exemplo. Em anexo, segue o comprovante de pagamento. A confirmação do recebimento do documento é um recurso que assegura se o documento foi recebido ou não. E sempre que for de interesse, deve ser utilizado. Vocês já ouviram falar de mala direta e release? São também gêneros textuais com propósitos e formatos bem específicos. A mala direta trata-se de uma correspondência que tem como finalidade fazer publicidade da empresa, fidelizar clientes, promover produtos, aumentar vendas. A mala direta é enviada a um público amplo. Logo, deve ter uma linguagem que seja acessível a essa variedade de público, que pode ir da classe simples a uma classe mais elevada, depende do que se quer divulgar. Logo, deve ser uma linguagem simples, clara e objetiva. É um gênero que se apresenta como uma arma poderosa de comunicação para a finalidade a qual se destina. Vejamos as imagens desse tipo de texto. Aqui é apresentado um exemplo de mala direta em suas várias partes. A primeira imagem traz um encarte fechado com o nome da empresa. A segunda imagem é possível outra informação da empresa, identificando o seu segmento. Trata-se, no exemplo, de uma empresa fornecedora de aço, que estrategicamente divulga a sua empresa. É uma publicidade que terá o formato adequado às exigências da empresa e do mercado e cliente que ela quer atingir. Continuemos a analisar essa mala direta. É possível agora, nessa terceira imagem, obter informações mais detalhadas sobre os produtos, sobre a empresa, o que ajuda a construir a imagem da empresa e dos produtos que ela oferece. A mala direta é um tipo de texto que se apresenta, portanto, como uma ferramenta importante de marketing das empresas e capitalizador de clientes e negócios. O release, por sua vez, trata de um texto informativo. Traz, desse modo, informações sobre fatos, programas, assuntos, eventos para os quais se quer dar notoriedade na mídia, ou seja, que devem ser divulgados no espaço midiático. Logo, esses informativos são entregues a quem possa divulgá-los, como, por exemplo, a jornalistas. Assim, antes de um evento, entrevista, lançamento de filme, por exemplo, entrega-se um informativo sobre o acontecimento a quem pode realizar a divulgação. Vejamos um exemplo de release. Trata-se do exemplo de um release de divulgação de um livro. O título do texto apresenta o assunto que é tema de um livro a qual se traz informações sobre a obra. É possível, nesse texto, obter informações sobre essa obra e sobre a estrutura editorial do livro. O release desse modo se apresenta como ferramenta informativa que busca, estrategicamente, também fazer divulgação de um modo muito particular. E aí, turma? Está ficando claro os gêneros textuais tratados até agora? É importante que observe que cada um tem uma finalidade, um formato, uma forma de divulgação diferenciados. Vamos a mais dois gêneros, o convite e a convocação. A primeira coisa a saber sobre esses gêneros é que os dois cumprem papéis comunicativos. Sobre eles, eu faço as seguintes perguntas a vocês. Vocês acham que há diferença entre um convite e uma convocação? Convidar é o mesmo que convocar? Vamos dar uma olhada nesses tipos de texto. Vamos ao convite primeiro. Quem já não recebeu um convite? Esse é um gênero textual conhecido por todos nós. Normalmente, o convite é utilizado para pedir o comparecimento de alguém a um evento. Por exemplo, a inauguração de uma agência empresarial, como no caso apresentado, no modelo apresentado no slide. Eu disse pedir, convidando. Vimos que o convite é um gênero que pede o comparecimento para algum evento. Logo, comparecer ou não é de livre-arbítrio de quem recebe, ou seja, de livre decisão. A convocação é diferente. Tem um peso, não pede. Exige o comparecimento do convocado. Desse modo, a escrita do texto de convocação exige maior formalidade na sua redação. Vejamos um exemplo. Convocação CEINFRA. A Secretaria de Estado de Infraestrutura, situada a Lameda Cosme Ferreira, número 7600B, coroado 3, nessa cidade, convoca as empresas autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações Anatel para exploração do serviço móvel pessoal para comparecer em sua sede, nos horários de 8 às 11 e de 13 às 16, no prazo de 10 dias úteis contados a partir dessa publicação, para que se manifeste em quanto ao interesse da ocupação longitudinal por cabo óptico, na faixa de domínio da rodovia AM010, no trecho compreendido, entre o quilômetro 5,7 ao quilômetro 23,5. Conforme as razões constantes no processo, número 007034432012, CEINFRA. Manaus, 12 de abril de 2013, Engenheira Valdívia Ferreira Lencar, Secretária de Estado de Infraestrutura, CEINFRA. É possível perceber, no exemplo, o peso da convocação, a exigência do comparecimento. São gêneros que poderão ser pesquisados por vocês para que observem outros modelos que seguem os padrões que ajudam a identificá-los e a produzí-los. Vimos na apresentação desses primeiros gêneros textuais que há padrões que os definem e que nos permitem identificá-los em suas variedades. Assim, é possível reconhecê-los em função de critérios como, por exemplo, o objetivo de sua produção, a finalidade pela qual ele foi produzido, a quem ele se destina, o formato que ele apresenta, a sua estrutura, o tipo de linguagem que é exigida para eles, permitindo-nos, através dessas características, reconhecê-los e estarmos aptos a produzí-los. Vimos na apresentação desses primeiros gêneros textuais que há padrões que os definem e que nos permitem identificá-los em suas variedades. Assim, é possível reconhecê-los em função de critérios, como, por exemplo, o objetivo de sua produção, a finalidade pela qual ele foi produzido, a quem ele se destina, o formato que ele apresenta, a sua estrutura, o tipo de linguagem que é exigida para eles, permitindo-nos, através dessas características, reconhecê-los e estarmos aptos a produzí-los. Falaremos de mais modalidades de textos na nossa próxima e última aula. Pois bem, chegamos, então, ao fim dessa nossa aula, esperando que tenham conseguido absorver muito das informações que discutimos hoje. Poderão aprofundar mais esses conhecimentos, estudando material, resolvendo as atividades, fazendo pesquisas online, esclarecendo dúvidas nos fóruns. O objetivo maior sempre é a aprendizagem. Dediquem-se a essa conquista, pois precisarão de todos os conhecimentos na vida profissional. Abraços a todos, fiquem com Deus e até o nosso último encontro. Bye! Música 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 Música